Me permite, senhor presidente, hoje fazer um pronunciamento em especial para os meus conterrâneos amapaenses para relatar aqui as conquistas do governo do presidente Lula para o Amapá, sobretudo em dois aspectos que eu considero desde o começo são reivindicações centrais e desejos centrais dos cidadãos e cidadãs do Amapá. Na semana passada, e aí esse é o primeiro aspecto, foi lançado, foi detalhado as obras do programa de aceleração do crescimento e na semana passada também nós tivemos uma nova portaria de transposição de servidores para o quadro da União. É importante aqui destacar, presidente, o quanto a transposição de servidores avançou para o Amapá e eu faço aqui uma simples comparação de janeiro de 2023 até agora. Vejo aqui no nosso plenário também o querido senador Confúcio, que é do estado de Rondônia e que também é um dos estados em que os servidores conquistaram por força de emenda constitucional o direito à transposição. Aliás, a primeira das emendas constitucionais que garante o direito à transposição, o senador Confúcio foi um dos que trabalhou para ela, a emenda constitucional 32, depois cheguei a emenda constitucional 79 e, por fim, a que nós aprovamos aqui em 2018, a emenda constitucional número 98. E o senador Confúcio pode testemunhar o quanto nós avançamos na transposição dos servidores do Amapá, de Rondônia e de Roraima. Direito dos servidores desse estado que atuaram e que trabalharam nesses estados na fase de sua transição de território federal para estados. Mas só então para ilustrar, no caso específico do Amapá, de 2019 até 2022, sempre destacar, foi em 2018, 2017, que nós aprovamos a emenda constitucional número 98. Em 2019, a transposição à luz dessa emenda constitucional, que beneficiou mais destacadamente os servidores do Amapá e de Roraima, iniciou a ser implementada. Veja, de 2019 a 2022, nós passamos para o quadro da União, 950 servidores. No caso do Amapá, de 2023, de janeiro de 2023 até agora 2024, nós já passamos para o quadro da União, 3.250 servidores. Uma média de 216 servidores por mês. O número de servidores que passamos em um ano, de janeiro, para ser mais exato, de fevereiro de 2023 até agora, é 15 vezes mais do número de servidores que foram transpostos para a União durante os quatro anos, de 2019 até 2022. Nós somamos 2 mil servidores pela emenda constitucional 79, anteriormente aprovada, e mais de 4 mil servidores à luz da emenda constitucional 98. Desses 4 mil, reitero, mais de 3 mil, somente neste um ano do governo do presidente Lula. Além disso, tem questões de transposição nesse período que foram resolvidos, que estavam engatadas, que não avançavam, como a situação do grupo Planejamento e Orçamento, o conhecido APO, e da controladoria. Em relação a este grupo, precisava anteriormente de 4 fases, de 4 portarias para que os servidores fossem quadrados para a União. Eram 4 etapas até a concretização. Agora foram reduzidas e simplificadas apenas para duas etapas. É importante destacar o que isso representa para a economia do Amapá. A emenda constitucional 98, até agora, representou uma economia para o Amapá de 350 milhões por ano. E, obviamente, com a ampliação do número de servidores que passa para o quadro da União agora, esses números são realinhados para mais de 500 milhões por ano. Ou seja, é mais de 500 milhões por ano, mais de, para ser mais exato, mais de 590 milhões por ano, a partir desse ano, com o número de servidores, até agora que nós já transpusemos para o quadro da União, que tem sido economizado, só no caso específico do Estado do Amapá. É também importante aqui destacar, para esses servidores novos e para os anteriores, as conquistas que foram asseguradas até agora. Depois de anos sem qualquer tipo de reajuste salarial, ano passado, o governo federal assegurou 9% de reajuste salarial para todas as categorias. Foram, passaram, e eu repito, só em um ano e pouco do governo do presidente Lula, mais de 3.250 servidores, nós já passamos para o quadro da União. Não, foi assegurado, ainda ontem eu destaquei isso, assegurado o orçamento para o pagamento do auxílio moradia para todos os militares. No ano passado, e ainda ontem, eu destaquei que há acordo do governo do presidente Lula em assegurar e concretizar o auxílio moradia para os militares do Distrito Federal e para os militares dos territórios. O auxílio alimentação, houve um reajuste de 450 reais, auxílio alimentação, que por mais de 6 anos não tinha nenhum tipo de reajuste, houve um reajuste de 450 reais para 650 reais. Foi aprovado, em acordo, aumentar em 2024 o auxílio alimentação para mil reais, ou seja, o reajuste e auxílio alimentação que não teve ao longo de cinco anos, nós já reajustamos no ano passado e, em acordo com o Ministério da Gestão, aprovamos e concordamos, e o governo concordou em mais um reajuste nesse ano. Além disso, os temas pendentes em relação à transposição, nós estamos muito próximos de resolver. Vou destacar o caso dos servidores da Indesur. Não foi feito pelo governo federal desde 2018. De 2018, a emenda constitucional foi aprovada em 2017. De 2018 até 2022, não foi feita nenhuma tratativa, nenhuma tratativa do governo federal de então para a resolução da situação da Indesur. Desde o início desse governo, o governo encaminhou um ofício ao Tribunal de Contas da União, assinado pelo Ministério da Gestão, dirigido pela Ministra Esté e pela Advocacia Geral da União, pelo ministro Messias, com os termos em que requer e necessita, manifestando interesse em passar esses servidores para o quadro da União. E pedindo um parecer favorável para isso, esta consulta feita pelo governo está nas mãos hoje do ministro Jorge Oliveira, e eu tenho certeza que dentro em pouco será definida, garantindo também a esses servidores o direito de passar para o quadro da União. A mesma questão relativa aos servidores pedevistas e da progressão de servidores. Eu queria aqui anunciar que a progressão dos professores, que têm esse direito, que estão incorporados ao quadro da União, está muito próximo de ser concretizada. E é importante dizer que a questão dos pedevistas, da Indersul, a questão das progressões dos professores, ao longo do período de 2018 até 2022, não teve um gesto, nenhuma ação, nenhuma iniciativa por parte do governo federal. Então eu queria, rapidamente, presidente, e faço questão de apresentar esses avanços que o direito à transposição dos servidores tiveram, não sem destacar e agradecer aqui o empenho e o envolvimento do presidente da Comissão de Transposição, do senhor João Cândido, e da ministra Esther Dweck. Os números falam por si, os números falam por si. Foram 15 vezes mais de amapaenses que nós passamos em um ano, comparado com cinco anos antes. 15 vezes mais servidores do Amapá foram transpostos para o quadro da União. É, como costumo dizer, significado diagnóstico, não precisaria, talvez, nenhuma palavra a mais do meu discurso. Apenas, única e exclusivamente, a exposição desses números, do quanto nós avançamos nesse tema para os amapaenses em relação aos cinco anos anteriores. 900 em cinco anos, mais de 3 mil amapaenses para o quadro da União no intervalo de um ano. Além disso, presidente, como o meu tempo já está se esgotando, eu quero, em outra oportunidade, falar do conjunto das obras do governo do presidente Lula para o Amapá. O conjunto das obras anunciadas no Programa de Aceleração do Crescimento são obras para os municípios, para a capital Macapá, para Santana, para Oiapoque, para Tartarugalzinho, para Porto Grande, para Laranjal do Jari, para Mazagão, para Pedra Branca do Amapari e para o próprio Estado do Amapá, são obras que mobilizarão na economia amapaense mais de 28... Eu irei, presidente, mais de 28,6 bilhões de obras no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Teremos construção de CELS, de Centros Integrados de Cultura, há 10 anos não era construído no Centro Integrado de Cultura no Amapá, teremos constituição de unidades odontológicas, teremos constituições de unidades, de sete de atenção psicossocial, enfim, mas aí, posteriormente, quero representar, quero fazer questão de detalhar o conjunto dessas obras e o que ela representará e o que mobilizará para o Amapá, de Oiapoque até o Laranjal do Jari. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido. No ano passado, saiba, pátria amada, a Caixa Econômica Federal conseguiu obter lucro líquido de quase 12 bilhões de reais, um crescimento de 20% em relação a 2022. A margem financeira passou de 60 bilhões de reais, uma alta de 19,5% em 12 meses, influenciado, principalmente, pelo aumento superior a 20% nas receitas com operações de crédito. Outros dados exclusivos e reveladores passam aqui. Em 2023, a carteira de crédito ampliada da Caixa Econômica teve alta de 10,6% na comparação com o ano anterior, totalizando um trilhão de reais. As operações de crédito imobiliário passaram de 730 bilhões de reais. Que alegria! O que representa mais de dois terços de participação neste segmento de mercado? Destaque-se aqui, ainda, que as operações de saneamento e infraestrutura no ano passado totalizaram mais de 98 bilhões de reais. E o crédito para o agronegócio fechou 2023 com um saldo de 56 bilhões de reais. É o crescimento, senhoras e senhores, de 27%. Portanto, não há como discuti-lo e criticá-lo. São números que justificam o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual diretoria da Caixa Econômica Federal. Hoje, ela é presidida por um craque, que é o Carlos Antônio Vieira Fernandes, que eu conheci pessoalmente. Ele é funcionário de carreira da instituição desde 1982. Ele está à frente de uma extraordinária e extremamente equipe eficaz em todos os sentidos. E permitam-me destacar aqui a vice-presidente da Habitação, Inês da Silva Magalhães, com uma enorme história na Caixa. Ela, aqui, eu faço questão de citar o balanço do programa Minha Casa Minha Vida no ano passado. Foram entregues cerca de 21 mil casas, 6.300 delas conquistadas por mim para Goiás, e ainda foram reformadas mais de 22 mil unidades que estavam paralisadas. Julgo, então, importante ressaltar também que a instituição Caixa está sempre buscando meios de consolidar o seu papel de banco social. Há dias, a Caixa Econômica firmou com os Correios um protocolo de intenções cujo objetivo é o compartilhamento de estruturas, projetos e serviços para facilitar o acesso da população a produtos financeiros e postais. Para concluir, a estratégia é a ampliação da cobertura presencial das duas empresas que funcionam como elos entre a população mais carente e as políticas públicas do governo Lula. Fato que pode ser rotulado como histórico, a meu ver, na consolidação do serviço público no Brasil. Portanto, a parceria prevê que a Caixa poderá montar equipes de atendimento dentro das agências dos Correios. Isso vai ampliar a capilaridade do banco que hoje marca presença em 99% dos municípios brasileiros e conta com mais de 25 pontos exclusivos. portanto fica cada vez mais fácil dizer com prazer vem pra Caixa você também. Agradecidíssimo. Agradecidíssimo. Obrigado.